Que a paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estou de volta com o auxílio bíblico para a Escola Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 8, cujo tema é RUT, Deus trabalha pela família. Se estes vídeos têm edificado a sua vida e têm contribuído para o seu crescimento espiritual, não deixe de compartilhar a Palavra de Deus através das redes sociais. Se inscreva no canal que edifica a sua vida e não se esqueça de deixar o seu like e nos ajude a divulgar a preciosa Palavra de Deus. Seja bem-vindo! Meus queridos irmãos, a lição de hoje tem como base bíblica o livro de RUT, do capítulo 1, nos versículos 1 ao 14. É importante salientar que já o primeiro versículo deste texto já nos dá um retrospecto dos acontecimentos daquele dia, pois diz a parte A do versículo 1, e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam. O livro de Juízes tem uma marca singular, pois pelo menos quatro versículos denota que nos tempos dos juízes não havia rei em Israel. O último versículo do livro de Juízes nos diz assim, capítulo 21, versículo 25, diz assim, Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Ou seja, o livro de Juízes termina com um comentário semelhante aos mencionados em Juízes, capítulo 17, verso 6, capítulo 18, verso 1 e capítulo 19, versículo 1, ou seja, dizendo que naqueles dias não havia rei em Israel. É como se o autor estivesse cansado e se recusasse a nomear o estado das coisas em que quisesse dizer. As coisas são ruins, mas vão melhorar sob a ordenança de um rei. Então a lição de hoje está com base num dos acontecimentos neste tempo. A família de Elimelec teve que deixar Belém devido a uma grave crise econômica. Era tempo de escassez. O primeiro versículo diz, houve uma fome na terra. Ou seja, era tempo de crise. A crise era resultado da desobediência dos israelitas para com o Senhor no tempo dos juízes. Um tempo difícil, onde cada um fazia aquilo que parecia ser bom aos seus próprios olhos. A falta de temor e observância da lei trouxe sérios prejuízos espirituais e financeiros para a nação de Israel. A família de Elimelec muda-se para Moab devido às circunstâncias, na esperança de ter dias melhores. Mas ali, Elimelec morre e é enterrado. Os seus dois filhos também vieram a falecer em Moab. Os seus dois filhos, cujo nome é Malon e Quilion, morreram também em Moab. Noemi, a esposa de Elimelec, teve que enfrentar a perda do marido e dos filhos. Porém, crises ainda piores estavam por vir. Todavia, Deus lhe concedeu uma porta de escape, uma nora que a amou e a acolheu em tempos de amargura. Glória a Deus! Jó capítulo 6, versículo 14, diz que aquele que está desfalecendo devia o amigo ter compaixão. E isso se cumpre na vida de Ruth e Noemi, porque Noemi e Ruth voltam para Belém, baseado em notícias de que Deus havia visitado Belém, trabalham, mantêm a fé em Deus e são grandemente abençoadas. Glória a Jesus! Todos nós enfrentamos momentos de dor e de aflição. Lembra-te que a palavra do Senhor diz, muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas. Se uma vez que passamos dor e aflição, nós precisamos entender que a nossa fé nos faz avançar. A nossa fé nos faz trabalhar e ver o impossível sendo realizado, porque nós servimos a um Deus que, para Ele, nada é impossível. Então, diante das adversidades, não desanime o teu coração. Diante das adversidades, não pare, não desista. Esta é a mensagem principal desse quarto trimestre de 2016. O Deus de toda provisão está pronto para nos abençoar. Muito bem, historicamente, o livro de Ruth descreve eventos na vida de uma família israelita durante o tempo dos juízes, ou seja, aproximadamente nos anos 1375 ao ano 1050 antes de Cristo. Foi o período do livro de juízes. Porém, amados, como observamos, já no primeiro versículo, a Bíblia nos revelando, dizendo, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moab. Ou seja, geograficamente, o contexto é a terra de Moab, a leste do Mar Morto. Aí surge a pergunta, pode vir alguma coisa boa de Moab? Porém, antes de analisarmos isto, nós vamos ver que, devido à fome, este homem da casa, este chefe de família, por nome Elimelech, cujo nome significa Deus é Rei, ele viajou para Moab juntamente com a sua esposa e os seus dois filhos. O nome de sua esposa e de seus dois filhos também carregavam grande significado. Noemi significa agradável, doce. Ela se tornou amarga quando a tragédia abateu sua família, quando ela disse, chamai-me Mara, que significa amargo. Mas a sua amargura, como sabemos, foi revertida em grande alegria. Os nomes dos dois filhos, Malon e Clion, significam doentio e fracassado, respectivamente. A morte prematura desses dois filhos nas terras de Moab mostrou que seus nomes eram apropriados. O nome Moabita, Orpha, pode também significar pescoço, que é um termo referente à beleza física naquela cultura. Orpha era nora de Noemi, como também o nome Moabita, Rute. O nome Rute é um nome Moabita, que significa amizade. Amizade. Quando nós atentamos para essa história linda, A pergunta que fazemos é esta, pode vir alguma coisa boa de Moab? O nome Moab, que está registrado no primeiro versículo, relembra dois incidentes desagradáveis na história da nação de Israel. O nascimento de Moab e o problema que seus descendentes causaram à nação de Israel durante a sua difícil jornada até a Terra Prometida. É bom usar como referência Deuteronômio capítulo 23, dos versículos 1 a 4, que nos fala alguns detalhes sobre isso. Moab nasceu logo depois da destruição de Sodoma e Gomorra. Ló fugiu de Sodoma com a sua família e trouxe o pecado da cidade consigo. Sua esposa desobedeceu as ordens de Deus na saída de Sodoma e Gomorra. Lembremos-nos que os anjos do Senhor deu ordem, não olhe para trás, escapa-te por tua vida e não olhes para trás. Então, a sua esposa desobedeceu as ordens de Deus e foi transformada em uma estátua de sal, conforme Gênesis 19, verso 26. As filhas de Ló planejaram embriagar o próprio pai para que ele lhes desse filhos. Uma das filhas deu à luz a Moab e a outra a Amon. Daí surgiram dois povos, os Moabitas e os Amonitas, conforme Gênesis 19, versículos 30 ao 38. Com o passar do tempo, os seus descendentes cresceram extremamente e se tornaram nações rivais, que contendem com Israel até os dias de hoje. Uma das mais graves ofensas que Moab cometeu ocorreu durante a peregrinação de Israel no deserto. Nos lembramos bem disso em Números capítulo 22 ao capítulo 24, não é? Pois o que aconteceu? O rei de Moab tentou pagar Balaão, ovidente, para amaldiçoar os filhos de Israel. Porém, em vez disso, Balaão acabou abençoando os filhos de Israel no deserto. Mas, este ímpio Balaão, ele inventou um plano para conduzir os filhos de Deus à idolatria. Como? Enviando-lhes mulheres Moabitas para que seduzissem os filhos de Israel. O plano deu certo. Por que deu certo? Resultou na morte de 24 mil pessoas. Porque a lei proibia que um Moabita ou um Amonita se tornasse membro da comunidade de Israel. Ora, mas a questão levantada na pergunta que fizemos, pode vir alguma coisa boa de Moab? A resposta é sim. Por que, amados irmãos? Por que que é sim? Veja bem. De Moab veio Ruth. De Ruth veio Obed. E de Obed veio Gessé. E por intermédio de Gessé veio Davi. E de Davi, por intermédio de Davi, veio o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória. Nós vamos ver que no livro de Ruth, a providência divina é destacada em todo o livro. O livro enfatiza um tema muito abrangente na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. O desejo de Deus de que todos, e não apenas os israelitas, creiam nele e sejam salvos, nós vemos em evidência neste livro. Pois esse era o plano do Senhor desde o princípio. Ele tinha feito uma aliança com Abraão e os seus descendentes para abençoar todas as nações da terra por intermédio dele, atraindo para si todos os povos, conforme já estudamos em missões anteriores. Ao mesmo tempo em que mostra esse tema tão significativo, o livro de Ruth traz algumas contribuições peculiares. Uma, por exemplo, uma delas é a importante ideia do amor leal. O versículo de número 8, do primeiro capítulo de Ruth, Noemi está dizendo às suas noras o seguinte, Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Ou seja, lá em Moab, Noemi perdeu seu marido, Elimeleque. Os filhos Malon e Quilion haviam casados com mulheres moabitas, Orpha e Ruth, que eram mulheres moabitas. Permanecendo dez anos naquela terra, os dois também morreram. E agora, Noemi, depois dessa tristeza, da ausência do marido e dos filhos, então ela determina, vocês devem voltar para a sua casa. E o Senhor Deus use para convosco de benevolência. Irmãos, a palavra traduzida do hebraico como benevolência significa amor leal ou aliança de amor. Este é um amor genuíno que nos permite cumprir as promessas do rei a Deus. Quando o termo se refere a Deus, remete a sua fidelidade, as suas promessas. A palavra hebraica aqui é resete, que é traduzida como benevolência. E ela é frequentemente usada para descrever Deus e significa amor leal. Ou seja, essa palavra, ela expressa a lealdade de Deus, sua aliança, o seu amor pelo seu povo. Glória a Deus! Aqui, Noemi declarou a esperança de que o pacto do amor, o pacto de amor do Senhor, fosse estendido também às suas noras, que estavam fora da terra de Israel e não eram judias. Embora Ruth fosse uma estrangeira e não estivesse familiarizada com a lei de Deus, ela demonstrou esse tipo de amor e fidelidade a Noemi, deixando a sua cidade, a sua cidade natal, a sua terra natal, para ficar ao lado desta israelita, Noemi, em um tempo de necessidade. Boaz também mostrou a mesma qualidade nobre, protegendo e provendo um lar para a Moabita Ruth. A viúva de um dos seus parentes. É bom lembrarmos que morrer sem um herdeiro, no contexto cultural de Israel, era considerado uma tragédia no Antigo Oriente. Para corrigir essa situação, conforme a lei de Moisés, normalmente, o irmão solteiro do homem falecido, deveria casar-se com a viúva deste, e, sendo assim, gerar uma criança que seria considerada a herdeira do falecido. Isso era chamado de levirato. Levirato e Boaz, com seu amor leal, confiante e crente no conserto divino, ele prontamente assumiu essa responsabilidade, embora não fosse o parente mais próximo, mas ele comprou a terra de Noemi, casou-se com Ruth e gerou Obed. Glória a Deus! Entretanto, irmãos, essas histórias ilustram, sobretudo, como o próprio Deus demonstrou o seu grande amor por toda a humanidade. aqui nos remete a João 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Glória a Jesus! Ele recompensou, Boaz recompensou, a sua seguidora por sua confiança e lealdade a ele, dando-lhe um lugar de honra na comunidade de fé. Ele a abençoou como uma criança que se tornaria o ancestral do rei Davi e, posteriormente, do prometido Messias. Por meio de todas essas ações, Boaz representou e exemplificou o amor e a compaixão de Jesus, que é o nosso Salvador e Redentor, que nos redimiu da maldição da lei. Glória a Deus! Amados irmãos, um dos aspectos do livro de Ruth é que ele enfatiza a redenção, a mão providencial de Deus que redimiu Ruth e Noemi da miséria, que provavelmente culminaria na morte, é evidente nesse livro. Ele interveio nas circunstâncias. Nós vemos Deus intervendo nas circunstâncias para que Ruth e Boaz se encontrassem e prontamente levantou Boaz para assumir as responsabilidades como remidor. O parente resgatador era o defensor dos direitos da família. Glória a Deus! Esta palavra remidor, que vem do hebraico ga'al, se refere exatamente a isso, a um parente que atuava como protetor que garantia os direitos da família. Ele poderia ser solicitado para realizar uma série de atribuições, como, por exemplo, comprar de volta a propriedade que a família teve de vender, como, por exemplo, prover um herdeiro para um irmão ou parente falecido casando com a viúva deste e tendo um filho com ela. Como, por exemplo, comprar de volta um membro da família que tivesse sido vendido como escravo devido à pobreza. ou, como, por exemplo, vingar um parente assassinado. Tudo isto estava dentro dos parâmetros de um remidor segundo a lei de Moisés. Agora, é interessante que as Sagradas Escrituras chamam Deus de o Redentor. Aleluia! Ele é o nosso Redentor. Lembremos-nos de Jó, no capítulo 19, versículo 25, ele expressando a esperança, a sua esperança de que ele tinha um Redentor e este Redentor está vivo. Glória a Deus! Jesus também é chamado de o Redentor de todos os que nele creem. O Cordeiro Imaculado é incontaminado, como disse o apóstolo Pedro. Glória a Deus! Aleluia! Nós vemos o trabalho, a postura, a posição de um remidor. sendo que uma das atribuições do remidor era resgatar as propriedades que tivessem sido vendidas da família devido à pobreza, nós vamos encontrar no capítulo 4 de Ruth, nos versículos 3, versículos 5, versículo 9, o verbo vendeu, aqui poderia ter sido traduzido melhor, como prestes a vender. Ou seja, devido à pobreza, à escassez, à necessidade, Noemi Ruth precisava vender uma propriedade. Porém, irmãos, Boaz ofereceu a terra que fora de Elimelec ao parente mais próximo primeiro. Ele respeitou toda a lei. Este homem, inicialmente, ele concordou até encontrar, mas a lei garantia que a terra ficasse dentro da família, mesmo que tivesse de ser vendida temporariamente devido à pobreza. o vendedor ou um parente mais próximo poderia depois resgatá-la. Se nenhuma dessas alternativas fossem cabíveis, a terra seria devolvida à família de origem no ano do jubileu. Então, as terras não eram vendidas de forma permanente, porque, em última instância, pertenciam essas terras pertenciam a Deus. Glória a Jesus! Nós temos o nosso Redentor, nós temos o nosso Senhor, que é o Redentor de todos aqueles que nele creem. Glória a Jesus! E lembre-se, Deus honrou a decisão, a atitude e o trabalho de Ruth. Ou seja, o Deus da provisão não desamparou Ruth e nem Noemi. temos um Deus que nos ajuda e nos abençoa com o trabalho e a sua provisão. Que Deus te abençoe e até a próxima. e que Deus te abençoe te abençoe e te abençoe te abençoe Transcrição e Legendas Pedro Negri